Deu trabalho, hein? O resgate daquela égua que caiu dentro de uma fossa em Paissandu, na região metropolitana de Maringá. Ô, Fábio, quanto tempo o bicho ficou lá dentro da fossa? 12 horas, Rival. Cerca de 12 horas. E olha, ela saiu de dentro da fossa super bem graças ao empenho ali dos moradores. Os bombeiros chegaram a suspender o resgate, mas aí, pra começar no outro dia, mas aí os moradores insistiram, conseguiram um guincho e olha aí como é que foi o resgate. Olha só, ela foi retirada de dentro da fossa ali, com a ajuda de um guincho, com muito cuidado, colocada ali no chão e aí, aos pouquinhos, a égua, conhecida como Madonna, lá em Paissandu, foi se voltando, foi resgatando ali as forças. Rapidamente, ela já começou a se alimentar, olha aí. Tava muito fraquinha, tadinha. Afinal, 12 horas ali, parada, travada, dentro de um buraco. Não é fácil, né? Ela ficou ali paralisada e aí, depois, ela foi recuperando os movimentos também, aos poucos. O serviço dos bombeiros, no dia seguinte, foi suspenso aí pelos moradores, porque eles mesmo conseguiram aí retirar a Madonna de dentro do buraco. E não tenha dúvida, viu, Rivalori? A Madonna já está brilhando nos passos lá de Paissandu.